Bom dia pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio Hoje eu estou muito feliz, pois eu fiz um trabalho sensacional aqui Vocês vão ver como é fácil você ter alface em garrafa pet E além disso, você vai acompanhar a evolução dele dia a dia O crescimento do alface, como que foi E o plantio dele através da semente que eu já tenho aqui do Cantinho de Casa Até ele chegar nesse ponto aqui Então pessoal, esse vídeo aqui, esse material você não encontra no Instagram Não encontra no Facebook, não encontra na internet Isso aqui é coisa exclusiva do Cantinho de Casa Você nunca viu uma forma tão fácil de ter alface em casa Eu garanto pra vocês Então pessoal, desde já, deixa o like aí, compartilha esse vídeo Pois esse é o combustível pessoal, dá força pra gente continuar nesse trabalho bacana que a gente faz aí pra vocês Então vamos pro vídeo Uma garrafa pet, pode ser de 2 litros, pode ser de 3 litros Que não tem problema, você vai ter que fazer furos no fundo da garrafa aí Pra fazer o sistema de drenagem, você pode usar pedra, caco de telha, tá? E vai colocar no fundinho dela aqui Aqui eu estou usando argila expandida só porque eu tenho aqui em casa em abundância Vocês podem usar aí um pedaço de pano velho Aqui eu estou usando papel toalha Pode usar filtro de café também Isso aqui é importante pra não sujar aí o seu ambiente Você vai colocar no fundo aqui, ó Tampando aí a drenagem Lembrando que a drenagem é importante pra sua frutifra aí Não apodrecer as raízes Aqui eu estou usando aqui uma terra pessoal preta Tempo na proporção aqui de 60% de terra Ok? 30% de areia grossa e 10% de ester curtido O ester curtido tem um papel todo especial pro sucesso desse processo aqui Então vou colocar aqui Agora o que você tem que fazer pessoal? Vou colocar as sementinhas aqui Na terra Vou só encostar elas aqui Não tem muito segredo não Estou só apertando a terra pra encostar a semente na terra E dessa forma que ela já vai germinar Já está desse tamanho aqui E já dá pra encolher aí Pra gente já poder consumir Essas folhas aqui laterais Como elas já estão maiores Já posso até pegar e colher pra fazer aquela saladinha Você tem que tomar cuidado com alface pessoal É que dependendo da altura que ele chegar Ele ficar com aquela formação de arvorezinha Ele não está mais próprio pra comer não Ele vai ficar amargo Vai ficar ruim mesmo Então você tem que tomar esse cuidado Você pode até ir colhendo as folhas com o tempo Mas você tem que tomar cuidado Pra ele não ficar naquela formazinha de arvorezinha Alface Isso é uma delícia Ele faz muito bem pra saúde E tem muita fibra alimentar Então não se esqueçam pessoal De comer alface Isso aqui pessoal Natural Orgânico É outra coisa É outro sabor É delicioso É maravilhoso Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Pois como eu falei pra vocês Que é o combustível Que faz a gente continuar A fazer esse trabalho Com todo carinho aí pra vocês E o meu sonho pessoal Não canso dizer pra vocês Que vocês tenham uma vida mais saudável Posso colher aí As frutíferas de vocês As hortaliças de vocês Em casa Ou em apartamento Então pessoal Ótimo final de semana pra vocês Aquele abraço Até mais Até o próximo vídeo Tchau, tchau